Fala galera! Salve, salve! Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal de Bielgamer Pedro Gamer Hoje eu estou trazendo o primeiro vídeo para vocês de FIFA 18 FIFA 18 aqui no... do... no Xbox One Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando e ativando o sininho de notificações, né? É gente, faz isso e hoje eu vou estar aqui jogando 2018, isso eu vou hoje Vai dar uma porcaria Tá aqui jogando Ao continuar a torneio, só vou fazer uma gameplay rápida Se o Brasil versus a Bélgica Aqui, ó O Brasil está com mais gols Aqui, ó Jesus com 30 gols Neymar com 28 Firmino com 22 Coutinho com 18 Paulinho com 11 William com 9 Fernandinho com 7 Messi com 5 Tá mais empatado, né? Corre risco Corre risco Messi Com 500 Trump O sorvete Tá muito bom Deixa eu botar Algo disso Aprende com o pai como é que monta uma equipe, gente, peraí. Neymar no lugar do Jesus, Coutinho no lugar do William, aí o William, aqui vai ficar no lugar do William, vai ser o... Quem, quem, quem é o Filinho, no lugar do Paulinho, vai ficar o Douglas Costa, o Douglas Costa de baixo. Tô olhando pra cá. No lugar do Alisson, vou deixar pra substituir o Alisson depois, né? No lugar do Marcelo, fica o filho do Luiz. No lugar do Daniel Alves. No lugar do Miranda, fica o David Luiz. Vou falar o David Luiz, tá? E no lugar do Fernandinho, fica o Casimir. Olha os papéis, começou o Capitão de Neymar. O Livre Curto à esquerda. Coutinho. Livre Curto à direita. Talvez o Daniel Alves. Oi, meu Deusão. Compartilha já. Dá o joinha. Se inscreve no canal. E compartilha o vídeo. Que tá tão difícil. Que tá tão difícil. Que tá muito fácil aqui. Que tá muito difícil. Meu aqui é muito difícil. De Braz Opa Papapapapapá Bajú Verso Bélgico Não lembro Não lembro Esse sorvete que tá bom demais Pra cagar Rosa Eu não conheço bem Meu coach já está Eu já tenho lesões O gravísqueiro da perna Mas foi sozinho Ele caiu sozinho Filipe Coutinho Gente, o máximo de gols Eu vou tentar fazer 83 Hum, esse sorvete aqui Tá bom Ah, que delícia Davi Luiz Conseguiu melhor bola pra um Não Pera aí, gente Solução Eu tenho que Cuidar de manete Pra dilatar meio Isso pode durar Eu tô errando Muito bom Definição de jogo Deixa eu ver aqui Isso aqui é o meu Hum Tá bom É bom É bom É bom Hummm Amo Vai dar um pouco Firmino O Tiago tem que estar para o meu garcinho Só que não Realmente vou lá 1 a 0 dessa vez O Brasil não vai perder pela Bélgica Eu sei que vocês estão ouvindo esse barulho Mas não reparem Cigarra Ela parou Não se desperdiça um bolão assim O Bolaço de Bélgica Como assim Logo o Brasil já está na bola Na verdade Descobrindo Que foi Gol Nossa Já comecei pelo jogo 2 a 0 Gente Eu já falei para vocês Que eu vou chegar É 83 golo Coloteiro É Não vai ser Não vai ser fácil Quer dizer Não vai ser É difícil Mas eu já consegui uma vez Não vai ser a outra bola 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 Lá Não vai ser a outra bola Não vai ser a outra bola Não vai ser a outra bola Não vai ser a outra É só se quiser mais vídeos Pra quem quiser, chapéu marrom, o corpo tá saindo mal, ó Jesus mete chapéu e olha o gol, 4 gols, 4 a 0 já, hein gente? Ah, que delícia! Vai ter vídeo bônus, hein? Se eles conseguir virar ou empatar, não vai ter bônus. Não, bobeu deu sonho, minha vida. Lua, que golaço! Que golaço! Que golaço, velho! Que golaço, velho! Eles não bobeu deu sonho, eu tô com o zagueiro, entendeu? Velho, que golaço! Que golaço! Eu acho que não ia ter pra ninguém, o goleiro falou, eu vou não, eu vou toalha aqui. Azafabona, chapéu malandro de novo. Moldua! Moldua! Tá, tá, tuta, 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 moldua! Tá, tá, tuta, 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 moldua! Velho! Mano! Eu sou demais! Mais um chapéu malandro! Daqui a pouco me parece o clipe gravado. Arrasar com a bola. Olha o Neymar pela bola de novo. Chapéu malandro de novo. Eu nem gravo as porcaria do negócio. Mostra velho, acho que esse golaço. Esse daí e esse golaço só. Hummm... Descantei? E olha Jesus Ele bateu É zagueiro Olha o gol Véi Só goleada Só goleada Mano O meu saco chutou pro gol Falha do zagueiro De cabeça Não ia deixar de não fazer O goleiro bobeou também No ano de 2017 2019 Que eu ganhei em 2019 Pós-Rovazor foi em 2018 Olha só que parceiro de peixinho O Neymar não deixa Passar Véi Tendo prender com o pai Só parceiro O moto Mostrei Muitas graças Peço para tu Vai tomar no tu Então ó Gabriel Jesus com a bola Dá um passe lindo Pra Neymar De calcanhar pro Felipe Coutinho Felipe Coutinho Conseguiu a bola Gente Gente Vão ter que ganhar De 83 a 0 É Que era pura cagada No último gol Eu acho Eu fiz um Eu acho né Eu fiz um Gol Abusadamente Meio magra De calcanhar Vou até tentar fazer De novo Ah Abus Ah Falta Com certeza Com certeza Eu vou errar Não Duas costas Não vai deixar Passar Vamos ter Vamos ter a caminholação Londrinha Jesus Dário Luiz Vai lá Mano Tímida Pesada Tímida Pesada Vamos dar uma bica Achei que ia ser gol Primeira vez Mais um golaço Bora ser o Alisson Um pouco né Os caras estão ruim De maior O Alisson Sai do gol Toca eu Casimiro Velho Não se desperdiça Eu passei Não Não O Alisson Vai lá Atrapalhou O Alisson Velho É mó legal Seu Alisson Que quando os caras Frango Tipo Esse tio Aí É Uma beleza Uma beleza Uma beleza Pode ser Uma beleza É bacante Minha beleza Ah velho Acho que isso é um golaço Dessa velha Foi de raspão Mas valeu Oh Se valeu Isso aqui não foi Gente A resposta é Que não foi mais um golaço E o Firmino Vai meter quase um golaço E o Neymar Não vai deixar passar Porque ele Mete golaço E ele nunca Vai Vai Não tem como Não Não O Neymar tá solto Irmão E eu Acho Que já Começou o jogo E a verdade Gente Eu tô gordo Não reparem isso Moldua Moldua Gente Já Tão indo bem 12 a 0 Vamos tentar Ganhar essa bagaça Gente Só Só pra te avisar Só pra te gravar O primeiro tempo No velho Os caras Os caras Tão lento Pra cacil O casimiro Pelo amor Pra quem tá Metendo ali No velho Defesaça Do cotóis Continua o divre Continua o divre Toca por Jesus E mete outro golaço Tem que respeitar mais E mais Acho que eu tô bem no pingo ali Douglas Crosta Velho 14 a 0 Opa 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 Uuuh Sobriu 14 a 0 Velho 14 a 0 Olha Jesus Tá bombando 30 gols Olha Jesus Que golaço Que golaço Que golaço 15 a 0 Mais respeito com o próximo Moral Depp Chapéu Malandro Eu não deixo Cobertura O que importa Foi gola Vai os carinhas Tá Nubo O zagueiro Que podia ter vindo Correndo Com a bola Correndo pra cima Da bola Não Não O Ae Que fim Não Gente No Eu tô gravando a pasta inteira Roberto Firmino Neymar Um dívida do Douglas Costa Bonito Chuta pro gol e foi gol Gol E é do Brasil Douglas Costa É o nome dele Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Oi Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Eu sou o Douglas Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Eu tô comendo a sua malandra Que é o comemoração da Holanda Até o meu comemoração da Holanda E eu dei uma gaguejada Que que tem Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Eu sou Olha que curva perfeita Curva perfeita Na moral, respeita o pai Respeita o pai Nessa partida Tá normal De seis minutos Pra ter mais gol Tem que pôr Dá pra fazer mais gol Tem que pôr vinte É Vinte Gente, eu só vou jogar esse partido Se não der Like E se der Like Dá like Não dá dislike não É, melhor eu não falar Que se vocês Dá dislike Eu vou tentar fazer um gol do Kiko Davi Luiz No moral Se for gol Eu vou ficar muito feliz Não Não dá Não dá pra fazer gol Não dá Não dá Não dá Corre Neymada Velho Olha só esse jogador Talento Pra Cacilda E chegou Durando No Neymar Isso que eu tenho O Pote Melhor do Brasil Davi Luiz Primeiro gol Primeiro gol No No Zagueirão Zagueirão e sai por lá Esse dá uma Maranha Dos cabelos grandes Quantos gols que o Davi Luiz tem Quantos gols Cinquenta Cinquenta Vé, acho que é mentira que o Davi Luiz tem cinquenta gols e olha o gol Tem 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 Caralho Tem A velha Chegou O Lacho Oxi O Casimiro mandou ele ir lá longe Quase velho Quase Quase Chegando a lua Isso é Que eu troco Douglas Crosta É bem mais bom que ele Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Eu sou o Douglas Firmino Eu achei que o Firmino estava com mais gols na seleção Porque quem está com mais gols é o Gabriel Jesus Porque ontem eu só fiz o gol do Firmino Quando se destituir o Gabriel Jesus Só o Firmino que marcou o gol Só o Firmino Velho Velho Respeita o pai O pai do mundo Dos pás 19 a 0 já O Casimiro tem que dar um chapéu no verde Douglas Crosta Douglas Crosta de novo Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Ei Sou o Douglas Você não é o Douglas Você não é o Douglas Eu sou o Douglas Eu sou o Douglas Eu sou o Douglas Aqui a cadeira gamer Respeita meu amigo Respeita meu amigo A cadeira de ferro É da cozinha Não É do meu quarto Melhor usar um banco do que usar isso A cadeira de cozinha Quando você vai lá tomar um cafezinho Agora é sério Nessa câmera que é péssima Eu vou tentar fazer um Goku antes É Fiz um Goku antes Quanto? Bomba Para variar Isso aqui é bomba 20 a 0 Mais 20 Eles empatam Mais 21 Eles empatam Ou mais Empatam não Eles viram E o Firmino Gol Velho Que golaço Mano Respeita o pai Velho Respeita Mano Dá o like aí Galera Tu merece Mais 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 Só que não Dá o goleiro Tá frangando O goleiro Tá frangando Ah Goleiro Goleiro Tá frangando Goleiro Gente Espera aí Rapidinho Que eu vou dar Um negócio No cenário Me Estuda Gente Olha o nosso Novo cenário É o Batman E o Snoopy Com a sua ajuda De like Eu vou trazer Mais Novas Coisas Para esses Vamos tá frangando Tancari Tantantantantan Tantantantantan Tativantantan Tantantantan Pera aí gente, tá meio difícil aqui Batman! Batman! E o jogo não tá na pausa, tá indo Só... Aham! O... Ah... Aham... Aham! Aham! Não, eu tô indo fazer gol contra, gente. Meu Deus, me dá uma força pra ter mais balanços do mundo, me dá um velho aqui nesse travessão vagabundo, porque o senhor não ajudou com o seu poder, faltou um pouquinho pra ele fazer. Meu Deus, meu Deus, para, é só nesse gol que faria o gaúcho. Dá pra entender porque o cara tem forma de bruxo, porque essa perna do mal veio aparecer. Meu nada, chegou esse estragapazão. Velho, até o Batman tá dando dép, ó. Ó, ó. Nunca mais. Nunca. Mais. Nunca. Olá. Eu tenho o queixo todo arranhado. Vou deixar a tela assim com o Beto. Vou me atrapalhar jogando. Tchau.